Compramos ovos, essa caixa de ovo estava R$ 7,45, compramos duas caixas de ovos, que vem 30 ovos cada uma, duas caixas. Aí compramos creme de leite, que estava R$ 2,00, e esse leite condensado dessa marca Nini, que não lembro o valor, foram 3 unidades. Mas, doce para passar no pão, a gente comprou dois, esse doce de leite da Tirol e o doce de leite de uva. Não lembro também valores para falar para vocês. Compramos alguns temperinhos, ervas finas, açafrão, tudo R$ 2,00, cebolinha verde estava um pouco, cravo, eu gosto de colocar nos guarda-roupas. Tempero baiano para provar, porque eu sempre falo, sempre vejo a minha amiga Bia Santos falando, que é muito bom. Então, eu comprei para provar, tempero baiano. Folha de louro, que a gente coloca como feijão. E bicarbonato para as limpezas que a gente faz. Comprei dois pacotinhos, estava R$ 0,65. Queijo ralado, eu comprei dessa marca Teixeira, porque todo mundo aqui em casa gosta desse, principalmente Yasmin. Aí eu peguei desse aqui, é esse aqui, se a gente leva esse kitzinho aqui penduradinho com cinco, acho que é cinco que vem, ele sai mais em conta. Ele fica dois e pouquinho cada um. Creme de cebola, esse fermento biológico, maionese lisa, estava quatro e pouca a maionese lisa. E peguei também uma maionese da Heinz, essa aqui do chefe, que ela é pote de vidro, estava oito e pouco. Uma mostarda com mel, uma manteiga da marca Scala, manteiga de primeira qualidade com sal, estava quatro e pouquinho. Esse suco aqui de maracujá concentrado para fazer mousse, um azeite extra virgem da marca Quinta, ele estava R$ 9,00. Peguei um óleo de girassol, estava quatro e pouco. Peguei esse aqui que estava R$ 6,65, que é o Shoyu, da marca Inomoto, tradicional, acentuado, ele vem em um litro. Esse daqui dura um ano para a gente, o meu acabou, dura vários meses, deixa eu até ver se eu acho a validade aqui. Validade, mês 7 de 2020, então ele vai valer um ano aí para a gente. Milho estava um, acho que um em sete, aí eu peguei cinco latinhas de milho verde. Essa pimenta aqui, não me lembro o valor, mas eu adoro essa pimentinha. Ela é molho de pimenta com salsa de pimenta. Duas bolachas dessa marca Leve, granola em mel e cacau. Caputino, que a gente sempre compra, né? A gente pegou esse aqui, três corações. E o toddy. Esse aqui é o toddy de 800 gramas, que é o grandão. Peguei também esse daqui para quando acabar, repor no pacote de toddy. Esse aqui, três corações, que é um dos melhorzinhos depois do toddy e do nescau. Ele estava seis e pouquinho. Eu peguei esse aqui também, cabe certinho dentro do crepote, porque ele é 700 gramas. Aveia, pegamos, estava 2,15. Pegamos aveia em flocos e farinha de aveia, que a gente usa em pão e bolo. Bolacha, pegamos essa bolacha salgada integral. Da Toda Skinny, três e pouquinho. E essa aqui estava 2,35, da marca Liane. Ela é de leite e aqui diz sem lactose. Pegamos essa caixa de bombom da Nestlé, estava 7 reais. 2 sucos tango e morango, porque eu quero fazer uma receita. 2 caixinhas de cacau, 100% cacau. 2 caixinhas. Estava 10 reais. Peguei também um fubá, dessa marca aqui. Esse fubá é o pacote grande de 1 kg. Pegamos 2 suquinhos, um para cada uma das meninas. Estava, acho que 1,19, se não me engano. 2 suquinhos, que tem essa garrafinha, que elas podem usar depois. Peguei sal, da marca Lebre, sal light. Essa farinha de trigo branca, da Nordeste. O macarrão dessa aqui, com a manhã, estava 6 reais esse pacotão, gente. O mesmo preço do pacote menor. Eu gosto dessa marca. Então, eu peguei esse daqui de 1 kg. Estava 6,70, eu acho. Esse daqui, tipo caseiro. A gente gosta desse aqui. Bolo, gente, eu peguei 3 tipos de bolo. Esse daqui, ele estava 1 e pouquinho. Acho que 1,17, muito barato. Peguei para provar. Nunca usei essa marca, que tinha agora lá no açaí. É de chocolate. Então, eu peguei 2 de chocolate. E essa marca é a minha marca preferida para bolo. Então, eu peguei um Dona Benta de cenoura. Esse pacote aqui. Pegamos um pacote desse daqui de amendoim crocante, desse verde. Estava 11 reais essa batata palha grandona. Levei 1 kg de batata palha para lanches. O arroz, eu peguei o Camil. Estava 10,90. Arroz esparborizado. Gente, eu cansei. Já enjoei de comer o arroz integral. Não estava mais conseguindo comer. Daí, eu comprei dessa vez. Esse mês, eu comprei desse daqui. Mas esse pacote de arroz aqui, para a gente, vai dar para muitos. Acho que vai dar para uns dois meses. Porque a gente está comendo bem menos arroz agora. Farofa. Pegamos essa aqui, tradicional. Estava 4 e pouco. Leite integral e talaque. Estava 4 e pouco também. Pegamos esse de 400 gramas. Duas quireiras de milho. Não me lembro o valor, mas a gente usa para fazer suã. Pegamos um extrato de tomate. Esse daqui estava 6 e pouco. Ele é extrato de tomate mesmo. Em 1,20 kg aqui. Também dá para um mês. Para a gente, às vezes, sobra um pouco. Uma erva de chimarrão madrugada. Ela estava 8 e 9... Não. Ai, não me lembro agora o certo valor. Essa aqui é de 1 kg, né? Acho que ela estava 11 e pouco. Pegamos pepino. Esse daqui de pacotinho, porque o vidro a gente já tem bastante aqui. 300 gramas também. Estava 4 e pouco. Essa tapioca aqui é muito gostosa. Eu quero fazer umas coisas que as minhas amigas lá que trabalham comigo fazem. Que é aquela crepioca... Para comer de manhã com queijo ralado, presunto e bate com ovo. Muito bom. E também para fazer tapioca, né? Se eu levasse 3, ela saía mais em conta. Não me lembro ao certo. Acho que era 5,59. Estava bem caro mesmo assim, né? Mas eu peguei dessa aqui, da Pinduca. 3 pacotes. Peguei também 2 requeijão cremoso dessa marca Cremely. Ele estava 2,45 cada um. Pipoca. Essa pipoca estava 1,19. Estava bem baratinha. Dessa marca Amafio Premium. Pegamos 2 pacotes de pipoca. Eu acho que eu mostrei tudo aqui para vocês. Pegamos também leite. Pegamos uma caixa com 12 leites e mais 6 leites Tirol. E pegamos essa ração aqui para as nossas cachorrinhas de carne, maçã e cereais. Dessa marca Sabor e Vida. E estava R$ 54,90. Essa daqui, ó. Que elas gostam bastante. Agora vamos para os produtos de limpeza, né? Eu peguei 3 IP detergentes. Peguei o rosa, o vermelho, um verdinho para mudar um pouco. Peguei um pinho que eu gosto de lavar banheiro. Dessa vez eu peguei do azul. Esse Uau. Eu nem vi o valor, gente. Eu gosto muito do roxinho. Eu peguei um Uau desse roxinho. E sabonete líquido para o banheiro só para repor, porque eu já tenho esse aqui de erva doce. Aí eu peguei esse creme de pentear para Laiane C da Cachos, que é esse que ela mais gosta. Quem assistiu o vídeo de acabados do mês, eu já falei sobre isso, né, gente? Eu vou deixar passando aqui em cima nos cards para vocês. Shampoo Johnson. Esse daqui é o único que eu posso usar. É shampoo transparente. Então eu comprei esse Johnson. Eu e as minhas a gente usa shampoo transparente, porque é o único que não deixa o cabelo oleoso. Eu peguei esse aqui da marca Suave. Ele estava R$ 4,00. Lavanda e bambu. Vamos provar, para ver se é bom mesmo. E a máscara, a gente pegou essa aqui de nutrição intensiva de óleo de coco da Nasca, a origem. Estava R$ 6,00. E também compramos para provar. E se vocês quiserem resenha, já deixa aqui nos comentários, tá, gente? Não esquece. Esse personal de 16 unidades estava R$ 16,99. Esse papel higiênico personal, folha dupla. Eu peguei esse pacote. Aí peguei acendador de churrasqueira, meu marido usa para acender churrasqueira, que é o álcool da ilha. E esse veneno aqui, que tem que ter em casa, né? Esse pato aqui para vaso, que já vem um refil. Ó, já vem um refil. Peguei mais uma bucha dessa que eu gosto, que protege, né? As unhas. Não lembro o valor também para falar para vocês. O medidor, o copo medidor. A gente comprou mais um esse mês, porque caiu no chão e a Mona acabou mordendo o outro. E agora a gente não quer mais usar, a gente comprou esse. Comprei um carefree. Esse pacote com 80 unidades. Esse aqui estava R$1,00. Acho que não era nem... Não, estava R$0,68. A outra que estava R$1,00, eu peguei essa marca, Alclin. Que é lã de aço. Desodorante. A gente pegou tudo da Giovanna Baby, ó. Para mim, o azulzinho. Para a Laiane, o verdinho da Giovanna Baby. Esse daqui é o masculino. Giovanna Baby Fresh. E para a Yasmin, esse daqui, que é da Scala, ó. Da Scala. Estava, acho que, R$3,99. Sabonete, nós já temos um fardo, um fardinho fechado de sabonetes da Dove. Então, comprei só para mim mesmo, da Pompom. Que só posso usar sabonete de bebê. Então, eu comprei também para repor. Comprei esse spray aqui para a Laiane. Que ela mistura água com creme de pentear e espirra nos cachos dela. Bem legalzinho, fica bem bonito. Comprei esse enxaguante bucal da Colgate. Estava R$5,00. Peguei três cremes dentais da Close Up. Estava, acho que estava R$2,00 cada um. Peguei, gente, esse pacote aqui. Olha que interessante, gente. Esse pacote aqui é de pote com tampa. Que vai ao freezer e micro-ondas. Ele tem 500ml, ó. Vem 25 unidades. E a minha intenção, gente, é congelar as coisas. Tipo, fazer porções, assim, de comida e deixar congeladinho. Para ficar mais prático para mim. Inclusive, feijão. Eu cozinho uma panela inteira de feijão. Então, eu posso congelá-los. E depois, conforme for usando, eu vou descongelando essas porçõezinhas. Ele custou apenas R$12,00. E se eu aprovar, outra vez que estiver acabando, eu vou comprar novamente. Dessa marca Copo Brás. A gente comprou esse aqui. Estava R$9,90. O difusor de aromas. Sensações de sementes nativas. Dá para sentir o cheirinho aqui quando a gente puxa esse lacre. E a gente gostou bastante do cheirinho. Vou colocar na casa. Depois eu conto para vocês o que eu achei. Quem já usou, já coloque nos comentários, por favor. O que vocês acharam. Se realmente dura vários dias ou meses o cheirinho na casa. Aí, eu peguei esse desinfetante aqui, Sanol. Ele estava R$3,00 e pouquinho. Muito barato. Eu já usei dele. Eu gosto bastante. Então, dessa vez, eu comprei um rosa e um vermelho da Sanol. Para a gente dar para um mês. E comprei uma queboa da grande, de 2 litros. E um amaciante da marca Girando Sol. Sabon em pó. Dessa vez, eu peguei um Tixam de 5 quilos. Ele estava R$28,00. E é isso, gente. Mostrei tudinho para vocês. Agora, só falta mostrar o que eu comprei de... O que vai para o freezer. Que são as carnes. Eu vou mostrar agora. De carnes lá no mercado. Que a gente compra pouca, né? A gente prefere ir lá no açougue e comprar depois. Mas, já comprei para adiantar. Comprei frango desfiado. E carne moída. Estava R$3,00 e pouquinho. Comprei bacon em cubos da Frio Rios. 500 gramas, ó. Peguei essa moela. Ela estava R$3,00. Um pacote de moela. Da Seara. E comprei dois pacotes desse aqui, gente. Que é franga passarinho. Esse aqui, um já estou descongelando. Ele dava R$5,40 o pacote de 1 quilo, ó. E um já estava no microondas descongelando. E o outro está aqui. Agora, eu vou comprar mais carnes no açougue. E venho mostrar para vocês. Então, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De ver aí as compras do mês. Para quem gosta, né? E assiste esse tipo de vídeo. Eu gosto. Assisto os vídeos de vocês. Que Deus abençoe vocês. A compra de vocês. A família. Eu venho sempre orando para todos os que assistem meus vídeos. Para todos os inscritos aqui do canal. Para todos vocês que comentam, gente. Eu pego o nome de cada um do canal daqui. Que deixou o comentário aqui embaixo. E peço para Deus abençoar vocês. A dispensa. Para Deus dar emprego. Para abençoar todos vocês, né? Porque a gente precisa transmitir o amor. Que a gente precisa compartilhar as coisas boas também com o próximo. Então, Deus abençoe cada um de vocês que assistiram. Cada um de vocês que comentaram. Eu continuo orando por todos, tá bom? Deus abençoe a dispensa de vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.